Uma mudança Deus vai deslocar você de um lugar para outro Para morar Respir Porque alguém já era para ter colocado vocês Onde é para ser colocado e não colocaram É necessário em outro lugar acontecer Porque você foi escolhida Para fazer um grande na terra Mas tu tens passado por uma luta Tu tens passado E o Senhor está dizendo para mim Que Ele vai entrar no negócio E Ele vai assinar o negócio Porque Jesus disse para mim Quando tu estava cantando Está vendo ela cantando para mim? Mas somente eu sei O coração dela O que eles têm passado Mas eu disse Vou eu honrar na terra deles Eu vou abrir caminho para eles passarem Ela chama Sobrefaça Chegaram até para ti E disseram assim Olha, por que tu canta? Não adianta tu cantar Tem uns que a perna fala Para que isso? Mas Deus disse Que é com a tua voz Que Ele recebe o teu louvor A voz Dele Que Ele vai fazer algo na terra Para vocês Aleluia Aleluia Deus disse assim Olha, fala para eles E fala assim Que eu em 2016 No mês de maio Vou abrir assim Grandes portas E eles vão viajar muito E eu vou usar alguém na terra Para abençoar Para abençoar eles Porque eu sei o que eles Façam Eu disse assim Olha, quando eu vier Eu era assim Para o remédio E me vestia Eu disse Deus, eu preciso Do rei Eu disse Eu disse Eu vou abrir portas E tu vai passar Vocês vão passar E do outro lado Vai cantar A linda vitória E Deus diz Que não vai faltar Vestes Não vai faltar Calçado Não vai faltar Nada Até as malas Ele vai prover De presente A Samandaya Sobremonde Que me fosse É da subrenente